Estamos de volta com o Ponto de Vista falando sobre o Papa Francisco, professor Trasferetti. O Papa, de um assunto que a gente já chegou a tocar, quando ele disse sobre o acolhimento maior dos homossexuais pela igreja, ele disse que isso era totalmente diferente de existir um lobby gay dentro da igreja católica. O que seria isso? Então, ele, achei bonita a atitude dele quando esteve no Brasil retornando à Itália, ele disse, respondendo a uma pergunta de um jornalista, ele se referiu aos homossexuais como sem condição de julgá-los, não posso julgar uma pessoa. Essa palavra foi muito bonita, porque, de fato, nós temos que pensar muito bem antes de julgar alguém e de condenar alguém. Então, foi uma atitude bonita da parte dele. E ele condenou o que ele chamou de lobby, quer dizer, vamos dizer assim, grupos homossexuais que se formam para exercer algum tipo de pressão. Então, ele é contra esse lobby, essa organização de pessoas homossexuais para exercer algum tipo de pressão. Quando ele se referiu ao lobby gay dentro da igreja, ele quis dizer que existem homossexuais dentro da igreja? Eu acho que indiretamente, sim. E existem, professor? Eu não sei, eu não sei porque eu não conheço exatamente a movimentação dos homossexuais dentro da igreja. Penso que não, penso que não existe um lobby. O que pode existir são pessoas homossexuais, não tanto assim, pessoas com orientação homossexual. Porque eu faço uma diferença entre orientação e vida homossexual. Você pode ter uma orientação, mas você pode não ter uma vida com um parceiro, coisa do gênero. Então, pode existir situações, mas tudo, vamos dizer assim, dentro da normalidade do que pensa a igreja católica. E diante desse assunto, por outro lado, nós temos o sínodo das famílias, que é do Papa. Isso. Como é que foi essa... Então, o Papa, esse ano, eu acho que uma coisa bonita que ele fez foi convocar um sínodo extraordinário sobre a família. Em 2014. Em 2015, vai ter um outro sínodo ordinário. E após esse sínodo, ele vai publicar um documento. Então, foi um elemento de destaque de 2014. O que quer dizer isso? O Papa chamou pessoas do mundo todo para discutir, conversar, analisar a questão da posição da igreja diante das famílias do mundo moderno. E hoje você sabe que existe a família clássica, nuclear, pai, mãe, homem, mulher, filhos, casado no civil e na igreja. Mas existem outras situações de família que a gente entende como irregular. Pessoas que moram juntos, mas não são casadas. Pessoas de segunda união, terceira união, convivência, amizade e tal. Casais homossexuais. Então, o Papa convocou aí um sínodo para tratar desse assunto. Isso foi muito importante. Não foi um sínodo deliberativo. Foi reuniões de estudos. O ano que vem tem outro sínodo ordinário e desse sínodo, então, sairá um documento que vai abordar essas questões. É um documento muito esperado. Professor, na Exortação Apostólica A Alegria do Evangelho, o Papa Francisco disse que prefere uma igreja ferida e suja, porque ele esteve nas ruas, do que uma igreja doente e confinada. O que a gente pode, doente e confinada, por causa da segurança que ela busca? O que a gente pode esperar da igreja nos próximos anos, nas próximas décadas? É bonita essa expressão do Papa. Igreja doente e confinada. Quer dizer, igreja fechada sobre si mesmo. Igreja que não sai de si. Igreja que só pensa em si, fica muito enclausurada, limitada ao seu próprio terreno. Aquele padre, aquele bispo, aquele agente de pastoral que fica esperando as pessoas virem até a igreja. Então, ele prefere uma igreja atuante, que saia de si, que vá no meio do povo, que realize ações em pró da comunidade, que atue, mesmo que erre. Mesmo que tenha alguma dificuldade, algum problema, o importante, segundo o Papa, é você sair de si, romper esse isolamento. Eu tenho a impressão que essa frase dele se aplica à América Latina também, mas de um modo especial a muitas igrejas na Europa. Igreja, ou até nos Estados Unidos, na América do Norte, assim, porque na Europa você encontra muitas igrejas já com aquela estrutura pesada, não é? Parada, assim, com poucos fiéis, que não se movimenta. Então, ele quer dizer, olha, ou a gente se movimenta, ou a gente sai de si, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai acabar morrendo. Então, eu prefiro uma igreja que suja, ou seja, que entre no mundo, que suja o pé de barco, que vá na favela, que vá na periferia, que vá no asilo, que vá numa creche, que vá num posto de saúde, do que é você ficar com o seu sapatinho limpo dentro de casa, lá, parado. Então, essa expressão é bonita e eu acho que ele tem falado coisas muito interessantes nesse aspecto e em outros aspectos também. Ele também se referiu um pouco a esse negócio acumulativo que muitos bispos, padres tinham, que ele condenou tanto? Também. O Papa Francisco, ele escolheu o nome Francisco, não foi à toa. São Francisco de Assis, São Francisco de Alvier, no caso, talvez, alguma referência maior a São Francisco de Assis, uma pessoa que renunciou à riqueza e se aproximou dos pobres. E ele tem dado exemplo. O carro dele não é mais aquele carrão chique, é um carro humilde, né? As suas roupas, o seu sapato, o seu modo de ser. Então, Francisco se assemelha ao Francisco de Assis. E, ao agir dessa forma, ele também critica aqueles bispos, aqueles pasos, aqueles leigos que querem esnobar, querem mostrar riqueza, querem agir como se fossem, assim, pessoas especiais, nobres e tal, não é? É bonito. Eu acho que é importante também esse testemunho, né? A igreja da simplicidade, a igreja da misericórdia, a igreja que sai de si, a igreja que vai em busca do próximo, a igreja que procura as pessoas mais humildes. Então, é uma atitude muito bonita do Papa. Um Papa latino-americano já significa uma descentralização da igreja? Na minha opinião, sim. Foi uma novidade. Após tanto tempo, um Papa latino-americano, com um jeito de ser latino-americano. Embora ele tenha sangue italiano, Bergoglio, certamente a família veio da Itália, mas é um Papa latino-americano. O que quer dizer isso? Mais alegria, mais pujança, uma maneira de ser diferente. Acho que isso tem sido muito bom. Tem renovado, o povo tem visto com bons olhos, né? É um Papa realmente muito interessante para uma época difícil e acho que ele vai deixar um legado positivo. Ele está indo rápido demais nas mudanças ou não? Eu acho que não. Eu acho que, assim, uma coisa são os gestos dele. Aí a gente não tem como dizer nada, porque é a maneira dele ser. A sua atitude, o seu jeito. Ele não quer ser Papa, assim, no sentido de nobreza. Ele quer ser Bispo de Roma. Bispo de Roma, não Papa, no sentido de autoridade, né? Então, essa atitude, o nome em Francisco e essa atitude de simplicidade, eu acho que não é ser rápido. É aquilo que o mundo esperava. A questão de doutrina, até agora, não mudou nada. E acho que não vai mudar, assim, em termos substanciais, não é? O que vai, a grande contribuição do Papa Francisco vai ser a mudança de estilo. O modo diferente de se comportar. A atitude diferente diante do povo, diante do mundo, né? E isso é um exemplo para todos nós. Para padres, para bispo e para leigos, né? Essa igreja aberta, acolhedora, misericordiosa, que se renova, que sai de si, que anda, que vai atrás dos outros, que não fica parado esperando. Não uma igreja doente, isolada, mas uma igreja que coloca os pés no barro, né? E essa atitude, eu acho que é muito positiva e muito necessária no momento atual. Para a gente encerrar a pergunta que muita gente faz, existe a possibilidade de um Papa brasileiro? Existe, possibilidade existe, né? A gente tem o Claudio Hummes, que é muito próximo a ele, né? Que disse que até ajudou ele a escolher o nome Francisco. Isso, possibilidade existe. Seria muito bacana, muito interessante, né? Eu, pessoalmente, não acredito muito, mas possibilidade existe. Por que o senhor não acredita? Porque eu acho que o poder da Europa ainda é muito forte, né? Então, você tem que olhar um pouco quantos cardeais brasileiros tem, ou se você tem 120 cardeais, que são as pessoas que vão escolher o Papa, se tem, normalmente tem 40, 50 italianos. Então, tem mais alguns alemães, outros poloneses, outros, então, a América Latina tem o número reduzido de cardeais. Acho, no meu modo de entender, que isso dificulta. Mas tudo pode acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, não é? Pessoal, a gente encerra por aqui. Se o senhor quiser deixar algum recado, algum completado? Então, um grande abraço a você e a todos os ouvintes da TV Câmara. Obrigado. Obrigado, professor. Esse foi o Ponto de Vista que falou sobre o Papa Francisco. A gente volta num próximo programa.